Música Os participantes do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas recebem informações detalhadas de técnicos, assessores e ministros sobre cada política pública do governo. E as parcerias estratégicas estão sendo fortalecidas com o objetivo de levar serviço ao cidadão. A equipe de redação da NBR mostra mais um dia de trabalho do encontro, que reúne aqui em Brasília mais de 3.500 gestores. Música Asegurar que todos sejam tratados como cidadãos e que tenham oportunidades. Para isso, os prefeitos contam com programas como o Viver Sem Limite. A iniciativa, que busca garantir a educação, saúde e acessibilidade para a pessoa com deficiência, foi apresentada nesta terça-feira para os novos prefeitos. Música Vai desde a acessibilidade em termos arquitetônicos até a comunicação, a questão das escolas, a acolhida das crianças com deficiência e dos jovens. E os programas são muito voltados aos municípios, dentro do Viver Sem Limite. Desde os ônibus adaptados, as salas de recurso, a central de libras, o atendimento e a participação cidadã também das pessoas com deficiência, né? Porque o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência precisa estar estruturado também em cada município. A ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres trouxe para o encontro as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Estamos falando para os prefeitos implantarem a rede de atendimento. Essa rede de atendimento inclui as casas-abrigo, as delegacias, as defensorias públicas, a instalação da Lei Maria da Penha, né? Com as varas familiares e campanhas, né? Campanhas que mudem a mentalidade e que mostrem para a mulher que ela pode denunciar que o Estado hoje a acolhe. A ministra da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial também enfatizou a importância da parceria com as prefeituras. 2013 não vai ser ainda o ano da virada, mas o ano que nós vamos implementar as ações necessárias para que no médio prazo elas consigam produzir os resultados que são, em última instância, a diminuição da taxa de homicídios entre jovens negros no Brasil. O Ministério da Saúde está abrindo para a adesão dos municípios a segunda fase do programa de qualidade na atenção básica. O que é isso? O Ministério da Saúde pode dobrar duas vezes mais o recurso para uma equipe de saúde da família, para uma equipe de atenção básica desde que essa equipe passe nesse programa de qualidade, ou seja, tenha mostrado um bom desempenho de qualidade no seu atendimento. Nós fizemos um forte anúncio para a atenção básica porque todos os municípios de cada tamanho do país, de qualquer tamanho do país, são responsáveis pela atenção básica. É levar saúde com qualidade para o bairro onde as pessoas vivem, mais perto onde elas vivem e moram. Então, nós temos 1,6 bilhões de reais para recursos disponíveis para reformar todas as unidades de base de saúde que precisam ser reformadas no país, ampliar todas que precisam ser ampliadas e construir mais 1.200 novas unidades de base de saúde no país, com foco direcionado para os bairros com maior concentração de pobreza. Nós vamos distribuir 600 mil tablets, 24 estados da federação já aderiram ao programa. Nós começamos a distribuir esse semestre, vamos formar os professores e estamos colocando muito conteúdo nesses tablets. Por exemplo, todos os livros didáticos, eles vão ter pela primeira vez na história acesso através do seu tablet. Além de aprenderem sobre as políticas de inclusão social, os novos prefeitos e prefeitas ouviram o quanto é fundamental contar com a participação da sociedade na hora de administrar a cidade. É a cidadania com direitos e deveres exercidos. A participação é o melhor método de gestão para você ter eficiência e eficácia, além do aspecto da democracia que você aprofunda. Não é mais apenas um desejo de um prefeito, é uma exigência que a sociedade hoje nos impõe, graças a Deus, e também ela é fundamental para a transparência. E já tem prefeito planejando como melhorar a qualidade de vida nas cidades. Eu saio daqui com a ideia de que nós temos duas frentes de trabalho. Uma é estimular a sociedade organizada a se aproximar dos governos e a outra é dar uma atenção especial àquela sociedade que muitas vezes não está organizada, que são as pessoas mais excluídas. Vai nos ajudar bastante lá no interior do Ceará, para que a gente possa fazer um trabalho social, de organizar os conselhos comunitários, de fazer com que as políticas públicas realmente atinjam a população mais carente do nosso interior do Ceará. Estou sendo prefeito pela primeira vez, nunca fui político, então estou tentando fazer, buscar alguma coisa diferente para que o povo não fique dependente de prefeitura, dependente de tirar da miséria, que lá é um município que realmente precisa de ajuda. Temos assentamentos que precisam de ajuda e eu sei que o Ministério do Desenvolvimento Social tem muito a nos ajudar. Nós estamos aqui dando atendimento personalizado para os prefeitos para mostrar que é possível construir um Brasil sem miséria em cada município do Brasil, levando qualificação profissional, ampliando a vaga em creche, escola em tempo integral e fazendo a busca ativa para aquelas pessoas que estão em extrema pobreza e ainda não estão no Cadastro Único. Legenda Adriana Zanotto